O que é o quadro? O quadro oportunidade hoje recebe uma banda que já tem 3 anos de estrada e mistura estilos, vai desde bossa nova até música eletrônica, vocês imaginem só o que é isso, essa mistureba aí, mas é um som de qualidade e o quadro oportunidade abre espaço para a banda Space Bossa, confere aí. Eu estou aqui com a galera da banda Space Bossa, o Kaká, o baixista da banda, o Eric aqui do meu lado, violão e voz, o Wilde, guitarra e voz e o Daniel que é o percursionista da banda. Wilde, vocês são a única banda do Rio de Janeiro que toca um lounge, né? E vocês misturam, vocês inserem uns brinquedinhos de criança, chucalinho, pianinho, por que isso? É a parte experimental da banda, também é parte das nossas influências, que vai dos mutantes, já virou clichê falar dos mutantes, mas a gente tem que citar que os caras eram muito bons mesmo. E vem do Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos, coisa que a gente não criou, a gente só criou usar coisas que eles não usavam, a gente usa os experimentos diferentes e também como banda inglesa, como Radiohead, banda americana, como Sonic Youth, que tem a parte experimental que também influencia muito a banda. Tá certo, agora conta o clipe de vocês, que é uma parada meio louca, assim, tem os ETs, como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem um clipe tão maluco, assim, usando a ufologia, usando mais essa parte alienígena? Na verdade, aquele clipe já está pronto há muito tempo, levamos dois meses para... eu desenhei todo e o cara movimentou, deu animação para o clipe em flash, aquele clipe tem uma história, que a gente começou, tipo, quase tocando nos lugares melhores, depois deram uma vetada na gente, então o que que acontece? A gente, o clipe é a história da gente vem com a nave espacial da Baixada Fluminense, que é o... que aqui a gente é alienígena mesmo, e caiu na cabeça do Cristo, que é o único lugar que restou para a gente tocar. E eu queria dedicar esse clipe a uma... a memória de um amigo nosso que se foi, um DJ do Boom, foi cedo e ele ajudava muita gente, que é o DJ Pericles. As pessoas pensam que a gente nunca foi grato por isso e agora a gente está tendo a oportunidade de agradecer. É isso aí, fiquem agora então, galera de casa já deve estar curiosa para assistir o clipe, o clipe maneiríssimo da banda Space Bossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.